Oi gente, boa tarde Tô aparecendo aqui escondido, que não pode mexer no celular no troço Queria gravar o treino pra vocês, mas não dá Vou ensinar uma receita aqui pra vocês, porque eu sou empregada dos meus amigos, né? Eu tenho que fazer comida pra eles Vou fazer hot dog, só que meu hot dog é bem diferente Eu vou, tomate, dois Vou tirar só a parte de cima Eu acho que essa receita vai ficar muito grande, porque tipo, eu tô gravando meio aleatório Ó gente, eu coloco numa panela com a quantidade de água que eu vou bater O que é menina? Ele tá me movendo Cachorra tá aqui estranhando Cadê? Aí eu vou usar Deixa eu adiantar logo, pra falar o que eu vou botar dentro da água Cebola, pimentão e tomate, que vocês já viram, né? Fica uma delícia Aí eu vou levar ao fogo, depois Agora sim, eu que comprei essa coisa do cachorro quente E ela que tá cobrando, né? A casa é minha, minha cadeira, eu tiro perto A casa é minha, minha cadeira Minha, minha mesa, tudo suja Ô, que nunca sujei minha mesa Nunca comi na minha mesa Nunca comi Oxe, o cara ainda pegou pizza com a gente O cara já pegou pizza com a senhora ainda Que cartão? Aff, meu amigo é lindo, meu melhor amigo Muito lindo, que homem lindo Deve vir até amanhã Mãe, eu tô querendo queixar dinheiro dos meninos Ricardo, olha aí Olha aí, Arthur Mostra seu arroba aqui Ele olha na hora Viga Deixa eu gravar Tira a mão do rosto Vem aqui Você tá sendo muito cobiçado, viu? Tô com ciúmes É meu melhor amigo Mas eu tenho ciúmes, viu, gente? Que foi Tá com ciúmes também? Tá errado As minas tá tudo em cima aqui